Daí galera, tudo tranquilos? Chegamos aqui pegamos essa carta mágica aqui ó Fura pneus e machuca zumbi o pneu em cima, gostei dela Gostei, realmente no fundo do meu âmago Ah, vai vir esses filha da mãe Bom, eu acho que a estratégia passada foi relativamente boa Eu vou continuar com ela, você, você virar sol Gelo, importante, o de 3 tiro, você Preciso de uma explosão, ah o gratuito, não posso esquecer dele Uma explosão, que é você Acho que você pode ir, o gratuito Por que? Isso aqui não funciona de dia, esse cogumelo aqui, tá vendo? Noturno, dorme durante o dia Mas ele é gratuito, posso construir ele sem gastar meus saizinhos Entendeu? Prontar Ó, põe uma aqui O zumbi vai comer aqui e vai segurar o zumbi por um tempinho Entendeu? Vou precisar de mais slot Nossa, vem 3 ondas agora Ó, eu vou pôr no aqui enquanto eu vou pegando o pauzinho Entendeu? Ó, que beleza Eu ponho um que gela Ó, ele vai atrasar ele bastante Ai não, você ainda não Infelizmente Pronto Ó, tô vindo aqui embaixo, eu posso segurar ele Na verdade eu vou segurar ele bastante, porque eu quero pôr ali um... Um... Olha, eu vim a cabeça, eu quero pôr um girassol aqui, pronto Nossa, fiquei sem dinheiro Tô correndo muito risco Dessa estratégia Tô correndo muito risco Tô correndo muito risco E agora é bastante girassol aí, por favor Vai mais um Vai Tum, 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 tum Agora eu tenho que segurar o de cima A gente precisa causar o dinheiro de novo Tum, 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 tum Dez Ah, eu já falei que o jogo me deixa tenso, mas me deixa super feliz Eu fico... Ai caralho, vou passar a minha bunda, eu quase perco o sol Pronto Fazer aqui o furonco Furonco no ânus Ah, tem que pôr um aqui Nossa, tá vindo um aqui embaixo Não, 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 não Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, vai, 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 vai Produz, produz Produz Segura Segura Ai, eu dei dois Ai, só mais um, só mais um solzinho Yes Pronto, fiz uma barreira muito boa aqui Vou segurar você Você que tá mais perto Gostando Segura você que tá mais perto Ae, ae Muito bom, muito bom, derrubou o capacete dele, muito bom Quem que tá mais perto, você, segura ele ai Ae E ae Opa, moedinha Ae Opa, moedinha Ae Moedinha Gosto do dinheiro Vamos upar, vamos upar. Vou começar a proteger aqui no meio. Já vai vir uma onda, vai vir uns caras aqui na água. Segura, segura, segura. Ah, eu vi os caras na água. Valei pra vocês. Vou upar aqui. Frosinha. Eu gosto bastante de maninha. Devia ter gostado em cima. Segura você. Cada vez ficando mais difícil. Eu penso que é um jogo bobia no começo. Esse cara se não usava o grego de estratégia. O grego de estratégia. Você, você, ferro. Tomando um chupisco. Ah, clonei. Segurando bem eles. Pra que seja difícil eu invadir o morro do Lendê aqui. Vamos segurar, vamos segurar gente. Toru, 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 toru. Nossa, eu quero dar um fudo aqui. Esse aqui eu vou ter que explodir ele. Dois, deixa eu passar. Dois, deixa eu passar. Nossa, dei dois ainda. Ai. Vou colocar um... O que que eu vou pôr aqui? O que que eu vou pôr aqui? Vem só, olha. Qual é que eu vou fazer? Põe aqui. E põe um gel aqui. Pronto. Ele passa debaixo de todo mundo. Esse safado. Vai levanta aqui pra comer. E toma um gelinho na cara. Eu quero ver. Vem a maelinha. Vem a maelinha aqui também. Pronto. Tem bastante cone cagumelo. Tem uma plantação de giras aqui em cima. Pronto. Você vem pra cá. Pronto. Nossa, aqui não tá segurando, hein. Vou pôr mais um estrecheiro nas pontas. Pra segurar. Olha, comeu, comeu. Ai, filho da mãe. Não, 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 não. Não, não, não. Derruba ele, derruba ele. Vem aqui. Segura, segura, segura. Segura ele com a paciente. Pela solta. Depois eu esqueço. Um grande três tiros aqui pra segurar. Ai, meu Deus. Precisa de um gelinho. Não foi esse aqui de cobaia mesmo. Pronto. Muito bom. Tô com medo. Mas a vida não tá fácil. Só ficar ligado no sóis. Ligando no zumbi. Esses zumbi que eu tô comendo aqui. Tô comendo congelei ele. Ae, maninha. Sai, sai, desmai. Eu acho muito de vocês, sai. Vou pôr um estrecheiro aqui. Vou aqui pra trás. Ele ficou protegido. Oh, não. Vai pra frente mesmo. Vamos avançar. Só desjogas ou ataque. Vou pôr. Tô, 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 tô. Segunda wave. Cadê o carro? Tô tem que tomar só cuidado com aquele carro. Qual o carro? O carro de gelo que vai me fazer... Tremendo a paz. essa pode vir para cima, que eu estou vendo segura! 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 tiro! 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 segura! segura! carai, tá vindo uma onda muito grande E aí, não para! O negócio é essa onda aí, gente. Ah, aí vem os caras que mergulham. Fone trecheiro aqui pra fazer a contenção. Entrega! Podia dar um fundo aí também. Tô com medo de recuperar rapidamente para a vengada. Vai tomar tira. Tô com muito dinheiro, então vou pôr de trade aqui também. Vambora! Nossa, de capacete ali, viu? Segurando forte. Ah, tem duas de trade aqui. Quero ver. Quanto que eu tô avançando. Mas cuidado. Pô, mais um. Um de trade. Os três vão segurar todo mundo. Du 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 du. Você, você é gratuito, eu só esqueço de você. Você é muito especial na minha vida. Tem já a salinha aqui. De três ainda não deu. Mais um só. Põe um arquivo e fica bonito. Ai, acabou meu... Puta, pariu. Mas como é que destrói isso aqui? Não sou bomba mesmo? Estou destruindo. Está fraco, tiro. Vem bombinha, vem bombinha. BUM! Põe um saco. Não pode dar uma maligão, mano. Deve ter uma tomada de gelo ainda, que não dá para construir nada na frente. Ah, isso aqui foi difícil, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... BUM! BUM! Tomar. Tomar aqui meu Nescau. Hmm! Cara, isso aí é louco, hein? Talvez, acho que nem precisa de três tiros. É isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Ah, gotoso. Tomando minha mamadeira. E segue nós no Twitter, segue nós no Facebook, dá joinha, que é da favorito. Vai lá no nosso site, seujogos.com, escreve lá um review lá de jogo ou tecnologia, que no final do mês a gente dá uma premiação para o mais visitado. Certo? Tá tudo aí na descrição do vídeo. Tá certo? Tá certo? Tá certo, mano. Falou!